A mobilização não foi grande na Grécia neste 1º de Maio. O Dia do Trabalhador, que os helénicos apelidam de Dia de Greve-Geral, levou poucas pessoas às ruas, apesar da austeridade e das eleições legislativas de domingo. Ainda assim, alguns milhares de pessoas desfilaram pelas ruas do país, em particular em Atenas e em Salónica. A concentração mais importante decorreu em Aspropirgos, onde os trabalhadores de uma cidrúrgica estão em greve há 183 dias. Este dirigente de um sindicato da função pública explica que a mensagem do 1º de Maio é clara. A luta contra as políticas de austeridade e contra as políticas que destroem os sindicatos e os direitos da sociedade vai continuar e vai crescer de intensidade. Se os desfiles tiveram pouca adesão, o Dia de Greve-Geral foi mais seguido. Os transportes públicos da capital estiveram paralisados, assim como muitos serviços públicos. Nos hospitais, por exemplo, só as urgências funcionaram normalmente. O Dia de Greve-Geral foi mais seguido. O Dia de Greve-Geral foi mais seguido.